Opa! Opa! Aaaaah! 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 Caraca, pô! Astronauta! Ih, Astronauta é bom demais, hein! Pô, nossa! Só eu não ter jogado com o cara! Que isso, eu jogo muito de Astronauta! É meu cientista preferido! Oh, 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 mano! Deixou minha bolinha ali, seu pateta! Peguei a bolinha pro cara pegar... Caraca, mano! Olha ele recusando! Entrando aqui na base, velho! Pô, quase tão comendo juju bom aí! Caramba, carnívora blindada! Nossa, mano! O cara me animou no feijão, velho! Que isso! O cara é brabo, hein! Bem MX, né? MX tem um... Tem um macete aí de ressuscitar em movimento que eu acho sinistro, cara! Ah, tá! Ah, tem que ir pulando! Esse é da antiga, pô! Pô, família retiquiu maluco! Tô sem bolinha, Joe! Tô sem bolinha, Joe! Ah! Agora tem, ó lá! Pega aí! Valeu! Tô decorado, mano! Bolinha velha! Bola suja? Que isso! Pô era ótimo! Papo de pegar bolinha era ótimo! É, muito sexy! Pô, o cara morreu pra quem? Ah! Oh! Ele morreu muito louco! Ele é louco! Ih! Que arminha linda, cara! Nossa! Obrigado! Homenagem ao Jujuba! Ah, justo! Só nove assistentes daqui, porque tá bravo o negócio! Só tem ladrão de kill, né? Eu só matei um ladrão! Moram cinco assistentes em seguida! Cinco, sei lá! Algumas, quantas eu tenho? Cinco, sei lá! Eu nem que eu vou querer, filho! Ó! Cuidado aí, Johnson! Pegar essa carnívora cara de pau! Ai, quase! Cê é malandrão, né, né? Quem que a foda foi, mano? Pê conta! Sai, moleque! Pô! Olha o caco, tu doidão! Sai, 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 sai! Sai, seu cara de pau! Ó, a gente ervilha, mano! Ah, eu tô fazendo vários objetivos aqui, hein! Ah! Sem nada, mano! Que isso! Pô! Tava sem pulo! Ó! Que lag! CMX aqui dentro é reanima geral! Oh, mano! Eu vou comer bem aí, ó! Oh! Tanta gente, né? É foda que isso acontece! É meu vídeo! Porra, sei lá! Dá um shrag bonito aí! Ó! Ó! Ó, mais um! Ah, hit kill! Roubou mais outro! Ah, rapaz! Vai ser que só tem ladrão de kill 2, né? Ladrão de kill 2! Ladrão de kill 2! É! Mais inteligente, tá vendo? Já que engenheiro vai lá e joga lá, né? Então é isso aí! Sai, 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 sai! Ih, ó! Jujubão aí! Dá daí, Jujubão! Feijão, feijão, feijão! Feijão, feijão! Feijão de cura aí, feijão! Feijão de cura aí! 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 Feijão de morte esse! Caraca, ó o maluco aqui tá num lag! Vou aproveitar e matar ele rapidão! Polinha aí no meio! Ah! Caraca, é sempre esse blindado! Olha o feijão! Feijão! Feijão entrando aqui, mano! E é isso, Jujubão? Feijoada, feijoada! Feijoada! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Opa, tá salvo! Tá um pouco mole isso aqui, hein! Ai, feijão! Feijão de cura! Foi metade do time agora! Curou uma! Ah, bonitinho! Toma ela! Eita! 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 Tem cura aí não é um mx? Estou. 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 Que инструментa! Estou. Estou. Poxa, tem que ter de bom. Poxa, ele teleporte pra onde? Em cima do feijão. Poxa, esse tanto feijão é que é bom. Poxa, outro lugar pra cá. Pior quando você dá um salto e cai em cima da mina, tá ligado? Poxa, quem nunca aqui? Que mina muito louca. Ah, não. A gente mata. Que mina mina não. O Mx vai correr, né? Tu vai enverassado o Mx jogando, velho. Eita, 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 eita. O maluco lá morreu. Caraca, mentira. Pô mano, só tem tapa kill aqui, veado. Batei não sei como. Caraca. O cara de bala, o cara levando lá em x. O que você誰 do? O euン está bendo? A riscuar. O cara. Gato. O cara. O cara. O maluco lá caiu duro Quer botar uma cura pra nós aí não, Vitor? Ah, não, do lado, feijão, espera aí Ai, meu filho Vai até aqui, ó Oi, já é, mano Olha o agente aqui querendo subir Boa, Jujubão Só tenho fogos aqui pra comemorar Ih, o geral vai morrer Animei o cara pra morrer Acabou o suco Tururuu É isso, meu Que isso? Que isso? Astronauta é bom demais Tá achando que ia conseguir assistência, velho Não, mané Dezoito assistências Eu me cheguei Charada